Está tudo bagunçado. Bom dia, com a turminha da Sussu, meus amores. Como que minhas meninas e meus meninos estão nesse domingo brilhante que o astro-rei reina em nossa cidade aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul, minhas queridas seguidoras. Beijo no coração de vocês. Hoje está um silêncio maravilhoso aqui na rua. Você não vê um barulho por enquanto, né, meus amores? Um barulho só ao cantar dos pássaros. Que lindo, hein? Só agradecemos a Papai do Céu por estarmos aqui firme na nossa caminhada, né? E recebendo sempre as bênçãos do nosso Pai. É! Gratidão, meu Deus, por estar aqui nesse dia, nesse domingo maravilhoso. E amanhã se inicia uma outra semana, hein? Como está passando rápido esse mês de janeiro, hein, meus amores? Porque a luta de janeiro é grande, né? Para quem não sabe administrar, é um mês bem difícil, né? Pelos gastos das festas, né? As pessoas gastam muito durante a festa do final do ano. Aí chega janeiro, chega endividado, né? Aí chega conta de luz, conta de água, conta de loja. E aí, né? Mas tudo Deus arruma, tudo Deus nos proporciona. É só se apegar com Deus, né, meus amores? Não esquecer nunca de primeiro consultar ele para vermos como que vai funcionar, né? A nossa vida, a nossa caminhada. Nunca meter os pés pelas mãos, né? Sempre tendo que, né? Ir pelo caminho certo, né, meus amores? Porque tem muita gente que age de má fé, né? Compre as coisas, aí chega na hora de pagar, não paga. Isso não é bom. Deus não se agrada dessas coisas, né, meus queridos? É, tem muita gente que faz isso. Chega quando o sapato aperta, quer dar golpe no próximo. Não pode. Papai do céu não se agrada disso, né? É, mas é assim. A humanidade é desse jeito. Um querendo passar a perna no outro. Isso não é de Deus, né? Então vamos fazer tudo certinho, né? Tudo no seu tempo. Colocar a mão onde a gente alcança, né? Para podermos estar bem com o papai do céu. Para ele nos abençoar nesse ano de 2024, né? Dando muita paz, muita saúde, né? Vocês que precisam do emprego, Que ele, né, proporciona logo um emprego bom no começo do ano. Para no final você estar pegando seu décimo terceiro, né? Seu abono, como fala. E outros benefícios, né? Então a gente só tem que agradecer. Gratidão, meu Deus, por estar aqui firme na minha caminhada. Tá fazendo tudo certinho para agradar o meu pai. Não faço nada errado, não. Não, é assim, é bonito. Eu só peço que o senhor sabe o que eu quero, né? Então, eu sei que o senhor não vai me desapontar. Sempre eu agradeço de coração, né? Que o senhor realize todos os meus sonhos. E vocês, minhas seguidoras aí, Pedem a Deus para ele realizar os seus sonhos também. Que vocês vão conseguir, né? Ter a sua conquista realizada. Beijo aqui da turminha da Sussu. Que vocês tenham um domingo cheio de realizações, né? Maravilhoso. Descansem bastante. Que amanhã começa a semana, a segunda-feira, né? Para quem está trabalhando. Que o Papai do Céu abençoe a caminhada de vocês. E até daqui a pouco teremos vídeos maravilhosos para vocês, hein? Agorinha, hein? Esperem um pouquinho mais aí que já estaremos mandando os vídeos para vocês. Beijo no coração de vocês. Tamo junto, meus amigos.